Oi gente olha só eu tô aqui no corpo da minha amiguinha olha só olha peraí que isso? que isso? pronto olha gente olha tô aqui no corpo da minha amiguinha só que eu não sei se é um menino né gente então é um amiguinho né gente tô no convite do meu amiguinho ai peraí gente eu vou criar um outro clã só que vai ser em outro vídeo olha só o que eu vi o dela dele né como que entra aqui? ai eu quero entrar aqui peraí peraí vou ver como é que é até meu pet entra lá ele tá até preso cadê ele? vou tirar meu pet dali ué cadê meu pet? ah toda hora eu erro essas carinhas gente meu deus do céu cada boche tá aqui que não consigo acertar a carinha nunca na vida e os teclados agora foi e o teclado não chato para 300 anos para negócio aí e aí eu pude outra roupinha gente olha esta aqui ela ficou bem legal gente e eu ando dentro da água que isso? mas assim é mais legal que eu como, porque eu corro muito rápido Eita, ó Vou entrar aqui na água Ô mamãe, eu tô gravando Sai, Deus Ah, tá daí Sai daí Isso, ó, saiu correndo de medo, ó Olha lá, ó, dois olhos Deixa eu carregar Prontado, protegido Prontado, pô, tá aí bem longe Que ele ficou ali Opa, filho Ó, cadê, ó, tô de olho, hein Sumiu Pronto Protegido Toma cuidado, hein Cuidado Ó, não fica de olho nela Ó, tá aqui, ó Ó, fica de olho nele, ó Deve ficar por aí, ó Fica aqui olhando Protegendo Pode até escrever Demora mil anos pra mim Ai, a mensagem não vai Quer dizer que ela não tá indo Não, não foi Não foi Deixa eu escrever Ah lá, o bicho vindo O que é isso? O bicho anda pelas águas Corre Já sei o que que eu vou fazer Pronto, aqui nunca vai chegar perto da gente Ó Ó Ó Aqui, ó Não Não Ô, volta pra cá Não Peraí, peraí Não tô Ai, corre, corre, corre Ai, corre, corre, corre Tô muito lenta na árvore Que que é isso? Meu Deus Esse bicho não para de seguir a gente Que que é isso? Meu Deus Sai daqui Jesus Sai Ai, peraí Ele não para de seguir a gente Que que é isso? Socorro Só que Meu Deus Ah Ah Meu Deus Olha você Eu vou botar numa pedra E nunca Sai daqui Bosta Sai daqui Não Não Vai Esse cara Esse cara Não sai da gente A gente vai ficar correndo aqui A vida inteira Vou ficar correndo na água Ó Ficar rodando na água Aqui, ó Ficar rodando O dono Tá infinito Infinito Aí Sai daqui Pô Que pega Pega o que? Essa bosta Que não para de correr atrás da gente Gente Pô Meu Deus Meu Deus Não para Vai, vamos Vamos pra outro lugar Porque pelo amor de Deus Né Tá dançando Eu tô ouvindo Música de Natal Ó Ó Essa bosta Pronto, ó Nunca vou encontrar a gente na vida Vamos ficar aqui bem escondidinho Ó Prontinho Ah Agora a gente tá Ah Como é que fala? Ah Não sei A outra Pra perturbar Só porque a filhotinha Eu vou deixar Que aí Eu não vou ter como pegar Pegar ele Tô olhando igual uma doida Sai daqui Senão eu não vou conseguir prestar atenção ali Se eu quero tá vindo Ai meu Deus Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Tá olhando o que? Meu Deus Sai daqui Ai Pera aí Vamos sair daqui Deixa eu sair Isso aí Tá vindo Pera aí Onde é que ela tá? Não tá aparecendo no chat Ah tá sim Ela tá ali O nome tá bugado Ó O osso gigante Corre Meu Deus Não deixa eu sair Ó Cai Me pra cá Ó Ó É Eu e ela Vamos proteger você Ó Não Saiu correndo Ih Bugou Bugou Ah não Vai sair do covil Bugou Não Não Tchau gente Covil dela bugou Quer dizer O covil não Travou ali Sei lá o que aconteceu Tchau